Eu não posso acreditar, eu preciso saber, se foi mesmo você, quem mandou me avisar, alguém me falou, alguém me falou, que você me enganou, eu não posso acreditar, eu preciso saber, se foi mesmo você, quem mandou me avisar, porque se foi verdade, eu preciso partir, sei que não vou resistir, esta solidão, com amor, para o meu coração, eu preciso partir, sei que não vou resistir, esta solidão, com amor, para o meu coração, Alguém me falou, que você me enganou, eu não posso acreditar, Eu preciso saber, se foi mesmo você, quem mandou me avisar, quem mandou me avisar, eu preciso partir, sei que não vou resistir, Esta solidão, com amor, para o meu coração, Solta a voz aí, eu preciso partir, eu preciso partir, sei que não vou resistir, Amor, com amor, para o meu coração, para o meu coração, Para o meu coração